COMO DAS CRIANÇAS Oi, eu sou a Alice e eu estou em um pomar mágico! Você vem junto comigo para explorarmos esse pomar? Sim? Então vamos lá! Uau! Maçãs! Tão brilhantes e vermelhinhas! Maçãs são boas e fazem bem Não tem como não amar Maçãs são boas e fazem bem Como aí? Vamos brincar! Maçãs! E o que vem agora? As laranjas! Laranjas, laranjas lá no meu pomar Laranjas, laranjas é tão bom provar Gostosas, docinhas e tão suculentas De vários tamanhos, grande ou pequena Laranjas! Que maravilha! A próxima é a banana! Bananas, bananas, são frutas tão gostosas São amarelinhas e muito saborosas Te deixa esperto, te deixa fortão Se gosta de bananas, cante junto essa canção Moranguinho, 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 parece tão fresquinho Tem sorvete, tem geleia e milk shake também Moranguinho, 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 mor O gelo é mais gostoso! Hum! Uvas! Isso! Vamos ver todas as frutas que colhemos hoje aqui na minha bolsa! Maçã! Laranja! Banana! Corango! E uvas! Delícia! Espero que tenham gostado das frutas! Continue assistindo Campo das Crianças! Enquanto isso, tchau, tchau! Oi! Eu sou a Elis! Aqui está minha cesta de frutas! Oh-oh! Mas ela está vazia! Você me ajuda a completar ela? Pronto? Então vamos lá! Eu tenho uma cesta pra pôr as minhas frutas Vamos encher a minha cesta de frutas Lá vem a maçã e ela é vermelha Vamos procurar mais frutas para a minha cesta Lá vem uma banana Bem deliciosa Uma maçã e uma banana Na minha cesta de frutas Lá vem uma laranja Muito suculenta Laranja, banana e maçã Na minha cesta de frutas Lá vem as uvas roxas Muito saborosas Uvas, laranja, banana e uma maçã Na minha cesta de frutas Lá vem uma pitaia Uma pitaia rosa Uma pitaia, uvas, laranja, banana e uma maçã A minha cesta de frutas Uau! Uma cesta cheia de frutas Parecem deliciosas Eu tenho uma cesta pra pôr as minhas frutas Tenho tantas frutas na minha cesta de frutas Maçã, banana, laranja, uvas e caia Cinco frutinhas Pulando no colchão A massa caiu de cabeça no chão Abóbora ligou pro médico Abóbora ligou pro médico Que disse então Abra, cadabra Agora você é vermelha Quatro frutinhas Pulando no colchão A laranja caiu de cabeça no chão Abóbora ligou pro médico Que usou um band-aid Abóbora ligou pro médico Agora você é laranja Três frutinhas Pulando no colchão A banana caiu de cabeça no chão Abóbora ligou pro médico Que deu oi pra ela Abra, cadabra Agora você é amarela Duas frutinhas Pulando no colchão A pera caiu de cabeça no chão Abóbora ligou pro médico Que gritou pra ele Abra, cadabra Agora você é verde Uma frutinha Pulando no colchão A uva caiu de cabeça no chão Abóbora ligou pro médico Que veio numa boa Abra, cadabra Agora você é roxa Nenhuma frutinha Pulando no colchão Nenhuma caiu de cabeça no chão Abóbora ligou pro médico Que disse para ela Coloque essas frutinhas Dentro da cesta Um, dois, três Esse é o jeito que eu escovo os dentes De manhã cedinho Esse é o jeito que eu pentei o cabelo Pentei o cabelo Pentei o cabelo Esse é o jeito que eu pentei o cabelo De manhã cedinho Esse é o jeito que eu fico pronto Eu fico pronto, eu fico pronto Esse é o jeito que eu fico pronto Pra começar um lindo dia Esse é o jeito que eu tomo leite Eu tomo leite, eu tomo leite Esse é o jeito que eu tomo leite No café da manhã Esse é o jeito que eu vou pra escola Eu vou pra escola, eu vou pra escola Esse é o jeito que eu vou pra escola Num ônibus amarelo! Então escova, 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 escova os dentes Matando os germes e limpando os dentes Pra cima e pra baixo Escova, escova, escova Dando voltas Escova, escova, escova Nos cantinhos de ladinho Escovar os dentes e deixar tudo limpinho Então escova, 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 escova os dentes Matando os germes e limpando os dentes Nós conseguimos Está tão limpo Brilhante e branco Está tão lindo Escova de manhã e de noite também Dentes limpinhos nos fazem tão bem Então escova, 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 escova os dentes Matando os germes e limpando os dentes Vamos lavar, 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 lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos Esfregue bem, deixa a água passar Bem limpinha Bem limpinha, chegando a brilhar Lace de manhã e de noite também Após brincar, tem que lavar bem Vamos lavar, lavar, lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos Olá, eu sou a Elis Hoje o dia está maravilhoso Vamos sair e brincar Borboletas 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 É primavera, é primavera Como vai? Uau! Está quente demais Vamos usar óculos de sol Óculos de sol, óculos de sol Onde estão? É verão, é verão Como vai? É a melhor época para ir à praia e brincar Uau! As folhas estão caindo Folhas secas, folhas secas Onde estão? É outono, é outono Como vai? Uau! Minha nossa! Está começando a chover Guarda-chuva, guarda-chuva Onde está? Está chovendo Está pingando Como vai? Eu adoro quando chove Uau! Está ficando frio O inverno chegou Boneco de neve, boneco de neve Onde está? É inverno, é inverno Como vai? Uau! Foi legal conhecer as estações Espero que tenham gostado Continue assistindo O Campo das Crianças Tchau, tchau! Quando é verão está bem quente Um dia de sol esquenta a gente Quando é verão está bem quente Sorvete Sorvete é o que queremos Cereja vermelha Cereja vermelha vai em cima De chocolate ou de baunilha Cereja vermelha vai em cima Um sorvete Um sorvete é o que queremos Caramelo e biscoito Por um sorvete Eu fico afoito Chiclete, creme de morango Sorvete Um sorvete é o que queremos Colher de alegria Na casquinha Coberturas e waffles também Colher de alegria Na casquinha Sorvete Um sorvete é o que queremos Olá, eu sou a Elis Olha o meu rosto Está todo pintado Eu tenho uma cesta Cheia de surpresas pra você E elas precisam ser coloridas Você quer me ajudar? Sim! Então vamos lá! Que cor tem o limão Que cor tem o limão Amarelo, amarelo O limão é amarelo Igual a estrela Igual ao sol Igual ao girassol Isso é muito bom Que cor tem o morango Que cor tem o morango Vermelho, vermelho O morango é vermelho Igual a maçã Igual ao carro Isso está um arraso Igual ao super astro Que cor tem o mirtilo Que cor tem o mirtilo Azul, azul O mirtilo é azul Igual ao céu O brócolis é verde O brócolis é verde O brócolis é verde Igual à folha Igual às árvores Mais uma vez Cante comigo Cante comigo Que cor tem o limão Que cor tem o limão Amarelo, amarelo O limão é amarelo Que cor tem o morango Que cor tem o morango Vermelho, vermelho Morango é vermelho Que cor tem o mirtilo Que cor tem o mirtilo Que cor tem o mirtilo Azul, azul Tchau Pegue no ar Pegue no ar E ganhe os beijos A água está fria Vamos nadar Brincar, nadar, pular E mergulhar Mergulhar Na piscina Na piscina A água está fria A água está fria É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar E gritar, viva Brincar é legal Não tem nada igual Vamos brincar Isso nos motiva De bicicleta Na montanha O bem vai na frente Ninguém ganha Todos pedalando Com empenho As flores coloridas Como um sonho Como um sonho Pra você e pra mim Como um sonho É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar E gritar, viva Brincar é legal Não tem nada igual Vamos brincar Isso nos motiva O bambolê Gira, gira Balance o braço E a cintura No chão Pulo cor Dá pra treinar Na cama elástica Vou pular É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar E gritar, viva É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar E gritar, viva Egr飯 Viva Egrímir Compos das crianças Inscreva-se para assistir mais Haha